Então, pessoal, olha só, pra tá montando aqui o arranjo, eu vou tá usando seis folhas da grande, tá, ó, seis grande, duas pequenas e duas médias, mas vocês podem fazer mais folhas pequenas e mais folhas médias, tá? Vai depender muito aí de como vocês queiram montar o arranjo de vocês. Pra base do caule, dessa folhagem, eu vou tá usando um palito de churrasco, mas vocês podem também tá usando arame, tá, arame do grosso. Porém, aqui eu vou tá usando palito de churrasco mesmo. E aí, pessoal, ó, a primeira parte, vocês podem tá fazendo o encapamento com a própria linha, ou vocês podem tá usando uma fita, tá? Fica bem a gosto de vocês o jeito que vocês vão tá montando aí o arranjo. A primeira dica que eu dou é que a gente, ó, vá colocar as pequenas aqui em cima, ó, tá? Ó, as primeiras vão ficar aqui em cima, uma de frente pra outra, o lado do avesso sempre, ó, pra fora, tá? Porque depois a gente vai tá modelando. Então, a gente vai colocar elas assim, ó, uma de frente pra outra, e vai tá prendendo elas aqui, tá? No palito. Porém, eu vou tá logo dando uma encapadinha aqui, eu vou tá usando fita mesmo, porque é mais fácil do que fazer isso com a linha. Eu vou tá dando uma encapada aqui, pra que isso não fique aparecendo ali em cima, tá? E que também vai ficar mais um pouquinho firme. Assim, e agora eu vou tirar outro pedaço pra tá prendendo as duas folhas. E, ó, aí a gente vem aqui e coloca uma, ó, a frente, tá? Frente pra frente, o avesso pra fora, aqui, ó. Tá? A frente dela sempre pra frente, uma da outra. E aí, eu vou colocar assim, e vou vir com a fita já prendendo as duas, tá? Como são as primeiras, dá pra fazer assim. Como são as duas primeiras, dá pra prender as duas já de uma vez. Assim. Aí, agora, pessoal, a gente vai intercalar. Aqui, ó, desse lado de cá, a gente vai colocar a média agora, tá? Ó. Ó. Coloquei uma de um lado, e agora a outra do outro, aqui, ó. Lembrando sempre de colocar o avesso pra fora, tá? Assim. E vai, ó, fazendo o encapamento. Ó, aí depois a gente vai vir regulando todas as folhas. Tá? Assim. Agora, a gente vai vir com as folhas maiores. Do mesmo jeito, tá, pessoal? Vai intercalando aí, do jeito que vocês quiserem, as folhinhas do arranjo de vocês, tá? Ó, vou colocar a minha primeira folha grande aqui. Tá? Fazer algumas voltas. Aí, agora, eu vou vir com a próxima. Do outro lado, aqui. Colocando sempre a parte do avesso. Pra trás. Tá? E venho com a fita... Enrolando. Eu acho, pessoal, mais fácil de fazer essa parte com a fita do que com a linha. Olha só, pessoal. E aí, a gente vai trabalhando, intercalando todas as folhinhas aqui, do jeito que a gente quer, tá? Vai fazendo o encapamento delas. E aí, ó. E vai dando a distância de uma pra outra, a distância que você quiser também, tá? Usa a imaginação de vocês aí, na hora de fazer essas partes, tá? De tá colocando as folhinhas, tá? Ó, já vou colocar mais um aqui. Até agora, eu coloquei quatro com essa daqui. Quatro folhinhas... É, grandes. Então, pessoal, lembrando sempre de colocar a parte do avesso pra trás, tá? Aqui. É bem fácil, pessoal, de montar esse arranjo. Porque é só ir colocando as folhas... Assim, alternando. Do jeito que a gente quer, colocando elas. Então, ele é bem tranquilo de montar. E vocês podem estar fazendo a quantidade de folhas que vocês quiserem, tá? Olha só, pessoal, terminei aqui a montagem, tá? Do arranjo. É, como eu falei pra vocês, ele é bem rápido, hein? Bem fácil de montar, tá? Ó. Vocês vão fazer a quantidade de folhas que vocês quiserem, tá? Ó. Terminei aqui... A montagem. Coloquei já o... É... Já coloquei aqui o isopor no vazinho, tá? Pode ser também o vazinho que vocês quiserem aí, tá? E aí, pessoal, aqui é só a gente espetar o palitinho de churrasco aqui no isopor. É só tá colocando agora o palito aqui, bem no centro. O isopor, ó. E aí, a gente vai colocar o gesso, né? Ou o que vocês forem colocar aí no vazinho de vocês, tá? Vou fazer aqui o processo do meu e já venho mostrando ele todo prontinho. Olha só, pessoal. Ele vai ficar desse jeito aí, depois de montado. Tá? Coloquei ele no isopor, como eu falei pra vocês. Coloquei o gesso. E aí, ele vai ficar assim, tá? Foram apenas seis folhas grandes. Duas pequenas e duas médias, tá? Ele vai ficar desse tamanho aí. Caso você queira ele maior, vocês vão ter que acrescentar mais folhas, tá, pessoal? Tem que fazer folhas, muitos mais folhas pra ele ficar maior, tá? Então, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí, ó. Obrigado.